Eu não consigo entender, diacho. O que é que esse imadito ganhou mandando surrar o pai? Teu pai acusou ele lá em casa, Tobias. Eu quero saber quem foi que fez esse vício, Tomé. Esse eu quero matar com as minhas mãos. Isso a gente ainda não sabe, Tobias. O que eu sei é que seu xexal tá lá dentro com o coronel Justino na delegacia negando tudo. Tá dizendo que o nosso pai tá maluco. Ele é amigo do teu pai, né, Tomé? Eu vou querer saber dessa história direito. Meu pai não tem nada com isso, Tobias. Tanto que trouxe o homem preso. Ele é gente de vocês, é gente sua. Teu pai e eles são que nem unicarnes. Você tem a karma, Tobias. A karma. Você não conte mais comigo pra nada, Nego. Pra nada. Volta aqui, Tobias. Volta aqui. Deixa ele, Nego. Que é danado você falar com ele agora. Diacho. O que eu tenho com isso? Você tem a karma, Tobias. Você tem a karma. Se as coisas tá na mão da justiça, como o querido doutor Luiz, vamos esperar que ele seja castigado por ela. Eu não vou aguentar de saber que esse maldito tá vivo, Tomé. Eu sei disso, Tobias. Eu sei como é. Eu mesmo tive que fazer força pra me aguentar quando o vosso pai disse que tinha sido ele. Ele tava ali, Tobias. Andei à frente. De ter dado cabo da vida do desgraçado. Isso é o que eu vou fazer, Tomé. Eu? Você não vai fazer nada, Tobias. Nem você, nem eu, nem ninguém. Por que o pai não me contou antes? Porque você é descontrolado, Tobias. A gente servindo o coronel Justino e o fio dele que nem dois cachorrinhos. Lambendo as mãos deles. Vosso pai acusou seu xexéu, não o coronel. Ai, que é de ser besta, Tomé. Aquele maldito do xexéu é a gente deles. Não devia ter agarrado o papo. Maravilha. Mira, o Tobias vem vindo. Você não fala em nada, Peppa, pelo amor de Deus. Falar o quê? Eu sou contra esse namoro. Olha só a fia dele como é que vem se rindo. Não tem culpa de nada, Tobias. Olha só o que você vai fazer, homem. Pai dela tem culpa no cartório, Tomé. Você vai ver como tem. Como está, hein? Tamo indo, não, Peppa. Tamo indo. E que cara é essa, Tobias? Pergunta pro criminoso do teu pai. Vamos embora, Tomé. Ele acabou de saber que foi o seu xexéu que surrou o pai dele. Você desculpe, licença. Meu pai não pode estar metido nisso, Peppa. Claro que não, Mariquinha. O Tobias é muito grosseiro. Mariquinha. Peppa. O que está acontecendo, Nego? Seu xexéu está na delegacia prestando depoimento. Parece que foi ele que mandou surrar o pai do Tobias. O Tobias já está com ódio da gente. Eu sei. Venham comigo. Na verdade, seu xexéu, eu já sabia. Principalmente agora que o seu Felício o acusou. Não fui eu, doutor. Olha, eu lhe dou a minha palavra que eu não tenho nada a ver com essa história. Coronel Justino. Diz pra ele. Ô, o senhor me conhece. O senhor sabe que não fui eu. Doutor André, eu acho que é difícil que o senhor xexéu tenha feito isso. Coronel, a própria vítima o acusou. Pois é, mas pra ele ser franco, eu não entendo isso. Na verdade, eu vou ter que apurar melhor essa história, né? Doutor, olha, eu não posso ficar detido aqui, sabe? É, eu tenho um cartório pra cuidar e... Seu xexéu, o senhor, solto na rua, o senhor não duraria meia hora. Tô falando isso por causa do filho do seu Felício, o Tobias. É, seu xexéu. Ele tem razão. Aqui na delegacia o senhor tá muito mais seguro. Eu já disse que não fui eu, doutor. Isso é coisa lá do Coronel Bonerges. Ou será que o senhor também tá malcomunado com ele? Eu não tô malcomunado com ninguém. Não tenho nada a ver com a política daqui, seu xexéu. E vou deixar o senhor preso no xadrez até que eu consiga apurar melhor essa história. Pronto, podem levar. Levem ele pro xadrez. Coronel, não permita que eles façam isso. Coronel Justino, não permita que esse sujeito me prenda. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Calma, calma. Coronel, por favor, faça uma gentileza. Sim. Passe na casa dele e avise a mulher dele. Diga que ele está preso aqui porque eu estou mais preocupado com a própria segurança dele. Tá certo, eu vou fazer isso. Eu já vou aí. Coronel, e muito obrigado por ter trazido o homem aqui. Eu só cumpriu a minha obrigação. Então. Até mais.